Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês no meu canal Galera, hoje aqui é um vídeo um pouco diferente, tá? No canal é de Free Fire, tá? Não se precipitem, tá? Eu vou falar sobre o Free Fire Battlegrounds do truque, né? Dos diamantes infinitos, da dica de como ganhar diamantes infinitos da dica de como ganhar diamantes grátis da dica como ganhar, sei lá mandar tanta gente gravando como ganhar diamantes grátis truque pra ganhar diamantes grátis no Free Fire um método pra ganhar diamantes grátis, mano, tá todo mundo gravando esse negócio Eu sei que esse vídeo aqui vai, eu vou tomar muito dislike ou não quem se identificar com a minha ideia de pensamento e o que eu sei vai deixar o like, vai se inscrever no canal eu sei que vocês vão se inscrever no canal a maioria, pelo menos, vai se inscrever porque vai se inscrever no canal vou tá explicando pra vocês um gênio, né, que fazia nossa, mano, apareceu os diamantes na minha conta, cara esse papo de diamante grátis no Free Fire Battlegrounds não existe por que não existe, Alex? tá tanta gente gravando tentam entender comigo, mano por exemplo, eu tenho um jogo que eu preciso comprar com o meu dinheiro, né comprar os diamantes pra poder ter a moeda, né do jogo e comprar itens melhores pra você ficar melhor no jogo, ok? aí chega pessoas tentando burlar ou pelo menos não burlar, galera tentando enganar você por que? galera, presta atenção no que eu vou falar tem muito youtuber aí gravando diamantes grátis no Free Fire só que o que acontece? você entra lá, segue os passos que ele que ele diz pra você fazer você vai lá, tá pede o e-mail da sua conta do Free Fire, beleza pede o e-mail, pede a senha beleza, a senha você preencheu tudo lá com a sua conta e tal aí você fica felizão nossa, mano, vai chegar meus diamantes sabe o que vai acontecer, galera? você acabou de passar as suas informações da sua conta pro cara que fez o vídeo perdeu sua conta, mano na moral se você não perdeu ainda a sua conta vai perder ainda o que acontece, galera tem muita gente programando aí ou fazendo formulários pra você preencher com a sua conta aí e tá ganhando diamantes grátis mas na verdade, cara eles querem roubar a sua conta ou roubar informações aí da sua conta do seu e-mail e... mano prestem atenção e isso é uma dica que eu tô alertando vocês, mano não façam esse negócio de diamantes grátis porque eles só querem roubar a sua conta isso não funciona, cara não funciona se você quiser e compra os diamantes, cara é muito barato sei lá, mano acho que vinte reais tá... dois mil e poucos de imãs cara não é caro, velho não é caro e quem quiser também tá participando aqui do canal vai ter um sorteio, tá de diamantes vou deixar o link aí na descrição quem quiser participar também então esse aqui é um vídeo como é que eu posso falar, mano que ninguém tava esperando mas que muita gente tava precisando ouvir então quem se identificou aí com o vídeo, galera deixa o like se inscreve no canal pra tá ajudando aí, beleza, mano por favor, se inscreve, tá por favor por favor, mano se inscreve no canal ok então é isso aí, galera um vídeo bem rapidão espero que tenham gostado quem se identificou aí deixa o like se inscreve, beleza assistam os vídeos de Free Fire no canal e outros vídeos de gameplays e tal vlogs e tal e é isso aí, galera eu vou ficando por aqui até a próxima valeu falouzinho ui espero que essa dica esteja ajudando vocês